Chagas, estou aqui na Avenida dos Universitários, no bairro Santa Clara, onde na manhã desta quinta-feira, um acidente envolvendo esta Honda Bis e aquela picape-estrada, deixou o motociclista com algumas escoriações. O rapaz foi atendido pelo corpo de bombeiros, encaminhado à unidade médica, sentindo dores nas costas, também com alguns ralados no braço, enfim. O que aconteceu aqui foi o seguinte, segundo o condutor do Fiat Strada, ele seguia pela Avenida dos Universitários, sentido ao centro da cidade. E quando chegou aqui, no cruzamento com a Rua Pedra Preciosa, o motociclista que seguia nesse ponto aqui, sentido ao bairro Rota do Sol, ele acabou atravessando a preferencial e causando a colisão. Nós vamos falar com ele agora, ele vai explicar com detalhes. Você estava descendo a avenida? É, eu saí da faculdade, saí da aula, aí estava devagar, não tem nem como estar ligeiro, porque acabou de sair ali. Aí eu estava descendo a avenida e ele atravessou na minha frente. Aí eu só freiei, deu nem tempo de pensar ainda. E ele estava como? Não, ele estava vindo, ele nem parou. Aí eu pensei que ele ia parar, porque eu estava na preferencial e continuei. Aí eu vi ele e só freiei, porque ele não parou, ele continuou vindo. E você machucar ele? Pelo jeito sim, ele falou que estava sentindo dor nas costas. Bom, as informações do condutor do Fiat Strada, isso ainda vai ser investigado, é claro, essa é a versão dele. A versão do motociclista não pôde ser ouvida, justamente porque ele estava sentindo dor, estava sendo atendido pelo corpo de bombeiros. Enfim, isso ainda vai ser apurado. O boletim de ocorrência deve ser feito e aí o caso vai ser investigado com mais precisão. A moto não teve muitos danos não, viu Chagas? Mas aqui a gente consegue observar apenas um ralado aqui próximo ao retrovisor, também no retrovisor, enfim. Aqui quebrou essa parte aqui do espelho. Poucas coisas, não aconteceu muito aí de prejuízo com a moto. Mas o carro mesmo que teve ali, parte do paralama quebrado, enfim. Isso também eles devem negociar aí os dois condutores envolvidos no acidente. São essas informações então, Chagas, eu volto ao estúdio com você, com imagens de Lucas Torres, Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta. Ai! Ai, 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 ai! Ai!